Olá, meus amigos, bem-vindos ao Conversas da Alma. Depois deste nosso curto período de férias, hoje temos o convidado Jacinto Alves, mestre maçom do grau 33. Como muitos de vocês sabem, a maçonaria é agora um tema polémico, que muitos veem com alguma desconfiança e associam a sociedades secretas luciferianas e satânicas. No entanto, sabemos que em todo o lado há pessoas com boas intenções que trabalharam e trabalham para construir uma sociedade melhor onde o ser humano possa evoluir e ser feliz. Há sempre em tudo, bom e mal, e por isso, sem julgamentos precipitados, espero que possam discernir e avaliar o trabalho deste convidado para que possa contribuir para a vossa elevação e expansão da consciência. Falaremos dos cultos satânicos e luciferianos, da nova escola de maçonaria operativa, da nova teoria científica, que está a revolucionar a visão acerca do quinto elemento, ou seja, a força da criação, do papel da maçonaria em Portugal e dos mistérios do quinto império. Para aqueles que querem conhecer melhor o nosso trabalho, subscrevam o nosso canal oficial conversasdalma.tv que vos oferece centenas de entrevistas fora do sistema e que não estão disponíveis aqui, estão disponíveis apenas em conversasdalma.tv. Apenas com um donativo poderão aceder a todos os nossos conteúdos durante um ano. O donativo é aceito por transferência bancária, para a conta do canal oficial que está por baixo da descrição do vídeo. Esse donativo irá apoiar o canal no seu sistema informático e expandir o nosso trabalho de partilha de informação para a expansão da consciência. E nós contamos com o vosso apoio neste canal de Disclosure. Queria também informar-vos que temos agora um centro de retiros com uma sala de 100 metros quadrados numa propriedade privada rodeada de natureza num local verdadeiramente especial com um vórtex energético muito, muito forte e terapeutas e oradores poderão utilizar o nosso centro para organizar os seus retiros de um dia ou de um fim de semana e palestras com os seus seguidores. Basta para isso contactarem-nos através de e-mail e apresentarem-nos as vossas propostas. Lembrem-se também de colocar um like neste vídeo e de o partilhar com os vossos amigos. O nosso convidado Jacinto Alves trabalhou como bancário até se aposentar. Iniciou-se na maçonaria em 1994, no Rio de Escocese, antigo e aceito na Loja Luz do Norte da Grande Loja Regular de Portugal. Foi fundador e venerável mestre da loja simbólica Identidade da Oriente da Cidade de Vila Real da Grande Loja Nacional Portuguesa. Maçom do grau 33º do Supremo Conselho de França do Rito Escocês Antigo e Aceito. E um dos fundadores do Supremo Conselho de Portugal do Rito Escocês Antigo e Aceito. É autor de vários livros sobre a maçonaria, como A Nova Escola da Maçonaria Operativa, Ensaio sobre a Doutrina, Quinto Império e Operação, Quinto Império. E neste momento, Jacinto Alves defende uma visão clara e objetiva para a nova Escola da Maçonaria Operativa no século XXI, oferecendo uma leitura surpreendente e esclarecedora. E é um entusiasta e defensor do aperfeiçoamento intelectual, psíquico e espiritual do homem. Para quem está no YouTube, vá ao nosso canal oficial e assista na íntegra a muitas entrevistas e vídeos que não estão no YouTube. Para quem está no nosso canal oficial, continue a assistir. Jacinto Alves, bem-vindo ao Conversas da Alma. É com muito prazer que o estou a ouvir e a ver à distância. Claro, estamos à distância, mas estamos próximos em coração. Jacinto, a primeira pergunta que certamente intriga muitos dos nossos espectadores é a maçonaria tem-se infiltrado em todas as áreas da nossa sociedade, levando à criação de muitas teorias que dizem ser a maçonaria uma sociedade secreta que utiliza rituais considerados satânicos e luciferianos. Como mestre do 33º grau, qual é a sua opinião acerca desta teoria para elucidarmos os espectadores que tenham aderido a esta ideia, a esta teoria? Pois, muito bem. Pois, para já, parto do princípio de que toda essa, digamos, essa anarquia, digamos, filosófica tem, enfim, vindo a desenvolver-se ao longo dos séculos, porque a maçonaria tem pelo menos 300 séculos, 300 anos, até muito tempo, desde a Idade Média. Tudo isso, digamos, é um puro fruto do imaginário do ser humano em plena fase da ignorância, porque nada disso é, na realidade, a maçonaria não é nada disso, com certeza. A filosofia é uma, a maçonaria é uma filosofia profunda, vasta e eclética que é fundamentada em princípios científicos. Portanto, Jacinto nunca se parou com rituais em que envolvessem o sangue humano nem nada disso? Não, não, não. Isso existe, porque existe, calhar existe, porque a ignorância humana é tão grande, tão grande que fantasia. Portanto, por exemplo, as próprias religiões, há quem funda, por exemplo, espiritualidade com religiosidade. A religiosidade é um fruto do imaginário humano. Portanto, as religiões, obviamente, são um fruto do imaginário humano na tentativa de conhecer-se a si mesmo e conhecer o próprio universo. Agora, a espiritualidade, não. A espiritualidade é uma força, é uma força saturada de poder que o ser humano irradia, emana de si mesmo em função da força do seu pensamento que, conforme disse já, o pensamento é uma força saturada de poder. Muito bem. Nós podemos ser comparados a Deus. Somos Deuses. Somos Deuses. Somos Deuses. Eu também partilho a sua opinião. Jacinto, o que é que, na realidade, na maçonaria, em graus elevados, o que é que se venera? Há alguma coisa que vocês venerem? Ora, a palavra veneração, digamos, é uma consequência direta do desconhecimento humano sobre a realidade do universo. O universo, a realidade do universo, não tem nada a ver com qualquer tipo de religiões, de aparatos, ritualismos. A realidade do universo é fundamentada em leis naturais e imutáveis e a essas leis tudo está sujeito. Portanto, a maçonaria parte de um princípio básico, fundamental, histórico, que é o conhecimento científico, o conhecimento, o domínio da ciência sobre o conhecimento do universo. Qual é a concepção que vocês têm do Criador? Vocês chamam-lhe o grande arquiteto, se não estou enganado. Vocês chamam-lhe o grande arquiteto. Não, não. Na sua perspectiva, o que é que é esse grande arquiteto? Muito bem. A palavra Deus é a palavra mais vulgar, comum, utilizada pelo cidadão comum. Mas, digamos, o conceito de Deus pode-se refletir em diferentes concepções. Cada uma delas a mais abrangente ou a mais ampla. Por exemplo, o nome, a designação de grande arquiteto do universo, tem uma designação, um conceito, uma ideia muito mais ampla que a simples palavra de Deus. Porque o universo é uma arquitetura formada por aglomerados de galáxias, de galáxias, de estrelas, de planetas e outros corpos siderais existentes no universo, incluindo moracos negros que devemos falar sobre isso, que é uma coisa muito séria. Sim. Aliás, são fontes de criação, são fontes de criação e não apenas de criação. é um arquiteto, ele é arquiteto, construiu, é um engenheiro fundamentado nos princípios da geometria sagrada, ele constrói, constrói, o criador é, na minha perspectiva pessoal, pode ser encarado como Deus, grande arquiteto do universo, grande foco, força criadora, inteligência universal, quer mais? Fantástico, fantástico, quer uma boa explicação. É isso, é isso, não é? Agora, na visão, na visão da maçonaria, quem é Lucifer? Porque isto faz muita confusão às pessoas. Quem é para vocês Lucifer? O Lucifer, Lucifer, isso é tudo histórias de embalar os bebês, as princesas, etc, etc. É, não é, qual Lucifer, qualquer abuso, qual diabo? Eu tenho até o apelido materno, que é alentejano, não podia deixar de ser alentejano. Eu sou Jacinto José Diabinho. Ah, é um diabinho, é um diabinho. É apelido materno, porquê? Porque havia um antepassado da minha mãe, devia ser muito maroto, malandro, era diabinho, e ficou com a alcunha de diabinho, e o diabinho transformou-se em apelido, em homem. Muito bem, isso é. Tem um exemplo, isto, e no seio de famílias católicas, pronto. Sim, sim, isso é típico dos alentejanos, a minha mãe também é alentejana, eu conheço muitas histórias marotas. Portanto, Lucifer, para si, não tem qualquer, digamos, é um sinónimo, é popularmente, popularmente, é um sinónimo do mal, é um sinónimo mal. Até isso está, isso está, qual é a diferença que diz? oh, 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 César, isto é comparado com o conceito do michinga, do yin e de lianga, do ciclo e do contraciclo, do bem e do mal, da noite e do dia, do branco e do preto, do quinto e do frio, tudo bem, são leis naturais que a funcionarem, o que é que os nós, seres humanos, devido à nossa grande ignorância, porque nós estamos a nascer, a nascemos e vamos evoluindo, não é? Ainda através de, enfim, porque já estou com o, com quem, com o Lavoisier, dizia que nada se perde, nada se rir, tudo se transforma na natureza. Sim, tal e igual. Nada se perde, nada se rir, tudo se transforma. Então, isso está, há um princípio, é só um instante, é só, deixe-me só acabar isto, há um princípio que o racionalismo cristão defende, é que no universo existem duas dinâmicas, transformação da matéria e evolução da força. A morte não existe, há transformação. Concordo plenamente consigo. E Satan? Portanto, o princípio da reencarnação, o princípio da reencarnação, é um facto real. E o conceito de Satan? O que é que é para si? Satan? Porque Lúcifer é uma coisa, e Satan é outra. É o mesmo conceito que faziam os meus, os antepassados da minha mãe, quando tinha lá um antepassado, um seu bisavó, se calhar, não sei, talvez um bisavó, da minha mãe, que ele era tão malandro, tão maroto e coisa, que fizeram-lhe o diabinho. Olha, o plano é um diabinho, isso não dá a fazer mal. Assim somos nós também, com o Lucifer também. Olha, anda a fazer o mal, faz mal. Mas o conceito do bem e do mal, do ponto de vista universal, do ponto de vista do Criador do Universo, ou seja, do grande arquiteto do Universo, não existe nem bem nem mal. São, digamos, o hino e o yang, o negativo e o positivo. É só isso. Muito bem, muito bem. Uma boa explicação, dentro da sua perspectiva, uma boa explicação. Então, e relativamente a São João Batista, qual é a importância de São João Batista para vocês? Ah, é muito interessante, é muito interessante, de facto. Ele, coitado, ele veio preparar o caminho para Jesus, não é? Foi ele que foi que abriu o caminho. Sim, sim. E, portanto, este nosso, este nosso, digamos, antepassado ilustre e bíblico, pronto, ele defendia uma filosofia, uma determinada filosofia, que era exatamente o vaso do batismo, a de purificação, das pessoas se perfeiçoarem, de acoligirem os seus maus hábitos e as suas imperfeições. Lá está a evolução. Portanto, o São João Batista era um defensor acérrimo da evolução humana no sentido da espiritualidade. E é por isso que vocês na maçonaria lhe dão tanta importância, como, digamos, como um exemplo? Bem, isso aí a história complica-se muito. Complica-se? Complica-se, complica-se muito, muito, muito mesmo, pois. Porque aí já, já começa a haver uma divisão, portanto, entre Roma, aquilo que Roma tem vindo a defender em termos seculares, não é? Que a Terra era o centro do Universo, aliás, que o planeta Terra era o centro do sistema solar e outras coisas que a Terra era plana e essas coisas todas, do Deus e do demónio, do pecado, da tentação, pronto, mas, mas, repara uma coisa, a ordem, a ordem do templo, os templários, tinham um pleno conhecimento da realidade das coisas. Sim, sem dúvida que sim. E o Sr. João Bates também tinha conhecimento dessa realidade. Portanto, o que é a maçonaria? Como é que a maçonaria pode-me fazer a pergunta como é que a maçonaria nasceu? Não sabemos ao certo da Idade Média, através das irmandades de trabalhadores, de profissionais, de carpinteiros, de pedreiros, etc, etc. Não remonta ao Egito? Não remonta ao Antigo Egito? Bem, aqui a história realmente é muito interessante. É que o povo hebraico, judeus, o povo hebraico, é um povo muito inteligente. E, através, digamos, do Moisés, Moisés foi um príncipe egípcio, muito importante e iniciado, não é? Os egípcios tinham um conhecimento da realidade da vida muito, muito particular. Quase diríamos que eles estavam, digamos, em plena consonância com a natureza, sobre a natureza e a forma de funcionamento das leis naturais. Os egípcios tinham um conhecimento muito preciso e já daqui a pouco, quando chegarmos ao zoísmo, à polaridade humana ou à polaridade terrestre, já vamos compreender muitas coisas. Ora, muito bem, os egípcios, verdadeiramente, a fonte, a fonte não é da maçonaria, porque a maçonaria é um termo inventado depois, praticamente, nos inícios do século XVIII. Quando a maçonaria, há uma transformação da antiga maçonaria operativa, ou seja, dos mestres construtores, de construir as catedrais, os castelos, as pontes, dos mestres construtores, que eram maçons, pronto, maçons, templários, não é? Sim, sim, sim. Mas a coisa vai-se formalizar, vai-se configurar de uma maneira mais clara e transparente e direta que nos inícios do século XVIII, quando, quando, eu estou-me a referir, creio que, 1723, com a Constituição de Anderson, onde é estabelecida a forma, a forma estrutural e orientadora com a diretiva da maçonaria, a maçonaria deixou de ser, chamar-se maçonaria operativa, as lojas operativas que existiam, que eram formadas por profissionais, que começaram, aos poucos e poucos, a admitir nobreza, nomeadamente, artistas, cientistas, pintores, pronto, por e fora, intelectuais, começaram a entrar e aí então, nos inícios do século XVIII, eu creio que vai dar forma, vai materializar ou legitimar a existência dessa nova maçonaria a partir do século XVIII com a Constituição, há outras Constituições, mas eu, para mim, a Constituição de Anderson, 1723, é mais, para mim, é a minha base, o fundamento da orientação. A maçonaria, a antiga maçonaria operativa, que se chama maçonaria operativa, vai dar lugar a uma nova maçonaria, ou seja, a maçonaria simbólica e especulativa. Qual é a diferença entre a especulativa e a operativa, já agora? A maçonaria operativa, praticamente, se apareceu. Hoje, hoje, não há maçons a construir, há maçons, há arquitetos, a construir, enquanto a maçonaria operativa é dedicada, exclusivamente, a profissionais, a potéis livres, artistas, portanto, profissões, sapateiros, torneiros, por aí por aí. Isso é da maçonaria operativa, que foi evoluindo, com as suas lojas, mas, à medida que ia passando o tempo, foram admitindo, novas, novas, novas personagens, ou seja, intelectuais, artistas. Ou seja, ficou tudo mais no pensamento e menos novas. Exatamente. Por isso que é uma simbólica, porque está fundamentada na geometria sagrada, nos símbolos, e especulativa, porque a especulativa é sinal de desenvolvimento, desdobramento do pensamento humano. Muito bem. Acho que ficou muito claro esta sua explicação. Qual foi até agora o papel positivo da maçonaria em Portugal? Porque sabemos que Portugal é um país extremamente maçónico. Não é só um país extremamente maçónico. É um país exemplarmente e fundamentalmente uma nação templária. Isso nós sabemos. Nós sabemos que foi fundado pelos templários, mas relativamente à maçonaria. Ou seja, qual foi o papel positivo que a maçonaria teve em Portugal? Na sua opinião, claro, e naquilo que sabe. Muito importante e importante em todas as importâncias, em todos os importantes de evento. Então, explica um pouquinho esta importância. Alguma pergunta. O que é que causou a independência do Brasil? Como? O que foi que provocou a independência do Brasil? Certamente as influências... Não foi no Brasil. Não foi no Brasil. A independência do Brasil começou na cidade do Porto. Um famoso cimédrio maçónico. Quatro, fundamentalmente, quatro maçons. Três, três advogados, três advogados e um comerciante. Eu tenho aqui até os nomes deles, até que estava a ver, recitar os nomes deles. Ok. Acho que é interessante, sim. Não consigo aqui encontrar. São quatro maçons. Ah, está aqui. O Sinédrio, Revolução Liberal de 1920. Na cidade de Porto. A 11. Não atenei o comercial do Porto. Ok. Era um ateneu comercial do Porto porque os quatro maçons se reuniam e faziam as suas discussões sobre a Revolução. E quem eram eles? Eram eles. Eram eles. Eram eles. Isto é, em 22 de janeiro de 1818. Portanto, a Revolução foi em 1920. Foi o Fernando Tomás, Ferreira Gorges, Silva Carvalho, todos os juristas e foi na Viena comerciantes. Foram estes marotos que provocaram a independência do Brasil e libertaram Portugal. Portanto, o nosso rei, o nosso... o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, que foi e, portanto, a liberdade e a democracia que nasceu em Portugal deixavam-se de estar sob o jogo de uma monarquia digamos medieval e atrasada. Ok. E que benefícios trouxeram as lojas maçónicas para o desenvolvimento do nosso povo e da nossa nação, concretamente? Olha, vou dar um exemplo. O nosso querido e ilustre maçom António Arnault, de Serviço Nacional de Saúde. Tenho um exemplo. Ok. Mais exemplos. Mais exemplos. António Zé de Almeida. Eu tenho aqui até uns casos interessantes que eu poderia aqui falar e citar. Desde a fundação que a sua história está intimamente ligada à do país. Então, está. Se queiram para atender. Peço desculpa. Não faz mal. Então, sigamos. Um caso interessante, por exemplo, desde a fundação de que a sua história está intimamente ligada à do país, alguma das grandes mudanças em que Portugal conheceu nos séculos a 9 e 20, tiveram forte influência da ação maçónica. A Revolução Liberal de 1920, que deu origem à libertação de Portugal com o nosso Dom Pedro IV, maçom. a Implantação da República em 1910. E, portanto, isso são já alguns dos acontecimentos históricos que poderia citar. Agora, agora temos no campo da medicina, da filantropia, dessa coisa. Por exemplo, o Grandela, os armazéns Grandela, que estão no nosso, não é? O Grandela era maçom. Sim, sim. Estão lá os símbolos, estão lá em maçom. E há um bairro feito por ele, para os trabalhadores, e essa coisa. Então, nós temos exemplos, exemplos muito importantes. E o Jacinto crê que, ou seja, a formação de uma república e a abolição da monarquia for positivo para a nossa sociedade e para o nosso povo? Altamente. Pronto, estou-lhe a perguntar, não é? Pois, mas, é claro, isto é um bocado complicado, não é? Bem, nós tivemos séculos e séculos de monarquia, que era uma monarquia altamente centralista, não é? Portanto, medieval, pronto, tudo. E, portanto, a liberdade, só a liberdade é que permite ao cidadão, cada cidadão comum, a poder libertar-se e evoluir, expandir-se. Portanto, a economia de mercado, a economia de mercado, é um exemplo disso. Bem, mas isto, já lá vamos. Aos monárquicos, aos monárquicos, pensam de outra maneira, por isso é que eu quero que isto fique claro. Eu creio que nós tínhamos, agora já no princípio da Primeira República, antes de 1910, a nossa, a nossa monarquia era constitucional, era constitucional, portanto, já uma constituição, essa coisa toda. Mas, porquê que houve, houve tanto, antes da implantação da República de 1910, a todos os dias neste país, isto era a República das Bananas. Todos os dias, todos os dias, haviam atentados, todos os dias, haviam bombas, todos haviam no próprio Estado, isto era uma monarquia, era a mesma República das Bananas. Deu-se o 1910, toda a República, a Primeira República, foi uma desgraça, mas acho que eu considero isso como uma aprendizagem do povo português. está a aprender, está a amadurecer e, portanto, passou por aquela fase da Primeira República com conhecimento através da tentativa e do erro, não é? Conhecimento. Sim, sim, sim. Conquista-se com tentativa e erro. A Primeira República pode ser comparada a uma experiência que o povo de Gastejo teve, no sentido da evolução, foi através da tentativa e do erro aprendendo, aprendendo com sofrimento, com muito sofrimento, foi amadurecendo e até que ficou, chegou um ponto que deu condições de ganhar comissões à Segunda República. É claro que a Segunda República, há quem diga que não é a República, é o Estado, não? Sim, sim, sim. Vamos ver com o sentido de uma República. Uma pergunta difícil agora, porque como é um homem com muitos conhecimentos, uma pergunta difícil que me surgiu agora. Acha que a República, neste momento, em Portugal, neste momento, atualmente, a República que nós temos, atualmente, respeita a liberdade dos cidadãos e respeitou durante o evento que nós tivemos nos últimos anos? Bem, eu só lhe dou um exemplo. Isto é, sobre a natureza e o estado de maturidade do povo português. Ah, ok. Muito bem. Foi a visita do Papa agora durante uma semana em Portugal. O que é que houve uma grande mal durante as coisas? Foi um povo que se deportou de uma maneira maravilhosa. Um milhão e meio de pessoas, disciplinadas, interessadas. Sim, mas o que eu pergunto é, durante estes últimos anos, que nós assistimos a um ataque quase à Constituição, acha que a República Portuguesa teve utilidade, teve alguma utilidade positiva quando tantos ataques à liberdade do cidadão se deram? Olha, a questão é assim, pois. A favor das farmacêuticas. Mas eu vou-lhe responder e até de uma maneira até interessante. O planeta Terra, já Jesus Cristo dizia, afirmava, na casa do Pai há muitas moradas. Jesus Cristo dizia isto, na casa do Pai há muitas moradas. Portanto, não vamos agora a quem defender a teoria egocêntrica de que o planeta Terra é o centro do sistema solar e ainda mais o centro do universo. Claro que não. Eu também não acredito nisso, claro. Nós somos uma poeira na grandeza, relativamente à grandeza do universo, à criação do grande arquiteto do universo, nós somos uma coisinha que fica ali, pronto, está à espera, a ver se aprende umas coisas para começar a ser útil ou mestra. Porque nós somos discípulos, somos aprendizes, de... Então o que é que aconteceu durante os três últimos anos que nós vivemos, estes últimos três anos, o que é que acha que aconteceu, especialmente em Portugal, à humanidade nós já sabemos, está em aprendizagem, mas em Portugal isso refletiu-se naqueles que nos governam? Essa aprendizagem e essa evolução acha que se refletiu em quem nos governa? Vamos lá ver, vamos lá ver. quer comparar a terceira república que é a nossa agora com a primeira república? Quer comparar? Há comparações entre... São iguais, são iguais, o povo comporta-se da mesma maneira, há atentados à bomba todos os dias aqui em Portugal, neste alto... Não, não. Então o que é que isso significa? Evolução. Tudo isso faz parte da encarnagem da evolução. Então como é que a gente aprende? É através da tentativa e do erro. E na base, à medida que nos vamos tornando mais conscientes de nós próprios, a nossa capacidade de iniciativa vai aumentando assim que vai para a responsabilidade. Muito bem. E infelizmente ainda temos seres humanos pouco evoluídos que estão à frente... Não está, a moeda não tem duas faces. Sim, claro. Então vou dizer... É pena que a corrupção está... Em relação... Agora não é desviarmos do caminho. A moeda tem duas faces, não tem? Tem. Mas é a mesma moeda, não é? É. Então digam-me uma coisa... Como é que encara, por exemplo, o... Alô? Agora ficamos... ...faces da moeda. Mas há outro que é contrário a ele. Ou já apareceu ou vai aparecer. O que vai confrontar. É o princípio do yin e do yang, do negativo e do negativo, feminino e masculino. Eu concordo com tudo isso. Mas eu queria que mostrasse aos espectadores qual era a sua perspectiva. Eu concordo com si e acho que estamos todos numa fase muito grande de aprendizagem. Mas o que eu queria ouvir era de si, que é o nosso convidado, qual era a sua perspectiva sobre aqueles... sobre o Estado que nós vivemos nestes últimos três anos. É só isso. Percebe? Bem... Eu concordo com si. Eu tenho uma visão... Bem, bem, bem. Eu tenho uma visão de enfrentas coisas do comum. Estou a entender. Nós, neste momento, temos políticos bons, menos bons, péssimos, horrorosos, e há alguns bonzinhos. Alguns. Mas já há alguns bonzinhos. Raros ainda, raros. Há alguns bonzinhos. Precisávamos de ministros e governantes mais bonzinhos. E mais honestos. E mais honestos. É claro, tudo isto se vai... Olha, na realidade, utilizando as suas palavras, mais evoluídos. Mais evoluídos. Mas, contudo, estamos no caminho certo. Estamos a aprender. Estamos sempre no caminho certo. À medida... Há esparta a evolução, tudo isto. Repare nesta fase. No universo, existem, funcionam leis naturais e imutáveis que a elas tudo está sujeito. Nós estamos sujeitos às leis do universo. Portanto, não estamos na esquerda nem à direita. Aquilo é aquele caminho que nós temos seguido. Por isso que, digamos, há um princípio chamado princípio de incertezas de Heisenberg. Não se sabe exatamente qual é o trajeto do eletral. É imprevisível, não sabemos. E se calhar está no mesmo sítio. Em dois sítios e ao mesmo tempo, não sabemos. Mas, a conclusão que nós tirámos hoje, já há bocadinho, mas já vamos falar na T5, na teoria da nova teoria científica, a única teoria que defende a existência de Deus. E, portanto, o universo é determinista. Vamos agora passar a outra parte da entrevista na qual nós iremos falar da nova escola que o Jacinto quer criar. Que o Jacinto quer agora criar uma nova escola da maçonaria operativa com o seu rito universal que poderá ser acessada pela cultura de qualquer povo. Nomeadamente a China, Japão, Coreia do Sul, Índia, na qual a vossa divisa é a diversidade sem perder identidade. No meio de tanta diversidade religiosa e grupos religiosos e místicos, o que é que este seu novo livro e a nova escola vão acrescentar de inovador? Ora, muito bem, agradeço a sua pergunta, mas para materializar a ideia desse facto da criação da nova escola da maçonaria operativa, aqui está o livro básico. O livro de base da nova escola da maçonaria operativa. Está aqui. Muito bem. Depois vai dar origem a este chinês, japonês, sul-coreano, o indiano é o mais difícil. Mas é possível fazer também. Muito bem. Agora, agora, eu gostaria de acrescentar o seguinte. Para se compreender de facto o que é a nova escola da maçonaria operativa, não já numa perspectiva mística ou até simbólica, eu vou dar um exemplo numa perspetiva puramente científica. Ok. Que é o seguinte. Quando em loja o aprendiz está entre colunas e é dada a autorização para avançar para o interior da loja, ele recebe a ordem do venerável mestre para entrar em loja, o que é que o aprendiz tem que fazer? Ao entrar tem que dar três passos ritualistas. Três passos. Que descrevem naturalmente o movimento das pernas, vão descrever uma figura geométrica. Olhem que bem. A distância de um passo humano representa onze cordas quânticas. A métrica da medida do universo holográfico é da corda três. Significa que a corda três envolve três dimensões. Sim. E essas três dimensões, esse conjunto dessas três cordas, que corresponde aos três passos do aprendiz em loja, corresponde de facto a uma figura geométrica que é a figura geométrica mais geradora de todas as figuras geométricas existentes, é o triângulo. Sim. Neste universo, sim. Sim, sim. No universo que nós conhecemos. Neste universo 3D, sim. E é exatamente o seguimento da linha reta com a dimensão invariável de modo 3, como todos os átomos, como todos os átomos, são feitos de cordas. Quer dizer, o aprendiz, quando dá o primeiro passo, esse passo comporta exatamente em termos físicos, quântica física, corresponde a onze cordas. Ok. A corda é a unidade bidimensional mais pequena do universo. e é através da corda que o universo vai ter a sua estrutura geométrica computacional e holográfica. Ou seja, que vai dar a engenharia sagrada, não é? No fundo. Quero concluir o seguinte, é que o aprendiz ao dar os 3 passos ritualistas está a criar o primeiro movimento do universo na sua formação. Isto é fantástico. isto diz o que é a maçonaria do plano científico. Eu nunca passei por nenhuma iniciação maçónica, pronto, agora ouvi pela primeira vez. Mas a maioria dos maçons não tem conhecimento disto. Pois não, acredito que não. Acredito que não. É isso que a nova escola de maçonaria operativas quer transmitir à maçonaria ou seja, há todo um componente científico que a nova escola no fundo vai trazer e partilhar com os iniciados. É isso? Exatamente. porque a maçonaria em termos de conceito a maçonaria é pura ciência e isso como há bocadinho não estava a explicar a maçonaria tem as suas origens iniciáticas não do Egipto porque os egípcios foram copiar foram buscar os conhecimentos aos sumérios. Claro que sim. E os há no Náquio mas pronto aí é um bom caminho. a suméria é a mãe é a mãe de todas as civilizações passadas e presentes. É a suméria é a partir da suméria que se começa a processar o conhecimento humano e como? Muito simples é que entre os sumérios viveram extraterrestres. Claro claro que sim os há no Náquio destes extraterrestres chamam-se a no Náquio os a no Náquio que estariam meio meio 500 mil anos mais avançados que a humanidade na altura. Sem dúvida. Então esse conhecimento é transmitido aos sumérios e que os assimilou através da iniciação e essa iniciação foi transmitida depois por diferentes civilizações. A Egípcia por exemplo a grega e fora e civilização também hebraica. Portanto Moisés Moisés que era um príncipe um príncipe egípcio mas é hebreu da descendência hebraica ele assimilou ele foi iniciado nos mistérios egípcios. Sim na escola iniciática. Ele transmitiu todo esse conhecimento ao povo hebraico e o povo inteligente como é sob assimilar esses conhecimentos em transformá-los num instrumento político. E esta, hein? Muito bem, sim. Coincido com aquilo que eu aprendi também. Aquilo que eu conheço. Pois, pois. É que a maçonaria disto não é política. Sim, sim, sim. É política. Mas a maçonaria é profundamente política devido à história. Porque houve quem se tivesse aproveitado. A maçonaria serve para iniciar o indivíduo no plano espiritual. Mas sabe como é que na Terra as coisas se passam, não é? Sim, sim. Muito bem. Foi o inventor da bomba atómica também tinha um conceito ideal, muito coisa, mas veja como é que eles aproveitaram, transformaram o conhecimento fantástico numa bomba nuclear, uma bomba atómica. Numa arma de destruição. Sim. Para o mal. O mal é isso é que a gente faz uma descoberta importante em benefício da humanidade e há uns espertos nos mausões que se servem disso para que o instrumento E para controlar e manipular a humanidade, sim. Sem dúvida. Mas isto é outra conversa. Isto é outra conversa. É isso. Então agora, já percebemos que a sua nova escola na realidade vai trazer uma abordagem completamente diferente baseada também na ciência e que vai ajudar no fundo os iniciados a compreender as forças do universo as forças da criação chamemos-lhe assim e que será uma abordagem operativa ou seja mãos operativa exatamente convém aqui sublinhar convém isto é uma chamada que estou a fazer aos meus irmãos maçons aos nossos irmãos maçons para este pormenor é importante os três passos ritualistas do aprendiz é uma cópia fiel do primeiro movimento do universo através da vibração da corda de três cordas que vai originar vai originar a toda dar origem a toda a estrutura do universo é com esses três passos veja só a coisa incrível que é o aprendiz estava a fazer uma coisa que é exatamente aquilo que o universo fez através como através porque os passos estão traduzidos em onze cordas é o trajeto do eletrão muito bem o eletrão o eletrão muda de direção anda e depois vira e forma um triângulo é o movimento do eletrão no seio do átomo isto é muito importante sim sim os três passos no fundo é estar em consonância com as forças criadoras pois é os três passos que é uma coisa modesta não ninguém dá ali importância aos três passos do aprendiz o aprendiz está ali a recriar o movimento inicial primordial do universo através do movimento do eletrão muito bem ok já compreendemos melhor o que é que a sua escola no fundo vai trazer de inovador então agora vamos falar quero falar do quinto império falemos um pouco do quinto império o que tudo isto está ligado não é qual é a sua perspectiva acerca da teoria do quinto império digamos que no fundo se manifestará em Portugal ou já está a manifestar para aqueles que não não estão tão despertos não é qual é a sua teoria deste quinto império o que é que o que é que implica o quinto império o que é que é isto o quinto império continuamos na fase da utopia do mítico sim sim mas o quinto império já existe em Portugal e no mundo já está já está a ser aposentado a minha visão também mas quer explicar um pouco aos nossos espectadores como é que ele já existe bem é claro na fase bíblica com Daniel do escaneiro que era o vidente do rei 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 tem aquele sonho da estátua de tal de ouro de cobre de barro não sei o que de barro nasce daí mas eu não dou grande importância a isso eu dou importância sim ao pensamento do nosso padre António Vieira que era um visionário na sua opinião é isso exatamente portanto ele visionava um mundo onde a espiritualidade fosse um fator permanente no seio da humanidade a espiritualidade pessoas de grande espiritualidade portanto seria o país na terra e acha que o povo português acha que o povo português está neste momento a manifestar essa consciência expandida essa consciência espiritual e que dará o exemplo eu acho eu acho que sim até que começa a nascer com Dom Afonso Henriques mas mais concretamente o nosso rei Dom Dinis e com a rainha Santa Isabel sim esses foram um exemplo o que é que a rainha Santa Isabel trouxe do Aragão uma nova doutrina a doutrina das três ordens dos três estados do pai do filho do Espírito Santo e portanto isso em Portugal tornou-se uma religião oficial que até foi combatida por Roma se chama culto do Espírito Santo claro que até ir nos Açores e ir na festa dos tabuleiros também é muito óbvio o que é o culto do Espírito Santo há umas passagens na Libria no Novo Testamento quando Jesus ressuscita ressuscita dos putos mortos não é verdade não é feliz não vem assim a história é outra eu não acredito nisso mas está bem ele chegou há aqui uma história muito engraçada porque Maria Magdalena com José de Iconemos se não sei José de Iconemos quando ele está na cruz pregado dá-lhe um um líquido um líquido a beber que o punha quase com o estado de morte sim mas Jesus Jesus não morreu na cruz sim isso é o que eu sei também mas quando ele vir ao pé de água e ele põe ela depois Maria Magdalena depois dá e ele provocava um estado de transe no corpo como se aparentemente parecia estar morto mas não estava morto tanto é que quando o tiraram da cruz o levaram só ainda veio a acordar e ainda quer dizer falou e depois aí devido aos sofrimentos muito grandes portanto morreu pronto morreu entre aspas agora é bem mas isto é isto é agora perdemos-lo por uns instantes perdemos a sua perdemos a sua conexão por uns instantes a conexão de internet estamos em relação ao culto espírita de santo ora muito bem então quando o Jesus aparece aos apóstolos aparece depois de ser-se classificado o prédio luminoso com o álbum do céu a dado momento o céu desce em línguas de fogo aliás o nosso o nosso o nosso pintor como é que ele se chama o o coisa de não é ou nós temos um pintor de célebre diz eu não me recordo o nome que pinta tem uns quadros onde se vê essas línguas de fogo a descerem sobre as pessoas essas línguas de fogo são digamos a energia do Espírito Santo sim 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 essa energia do Espírito Santo tem capacidade de curar e revigorar o organismo humano e outras coisas mais portanto eu dou este exemplo de Jesus ora o culto do Espírito Santo em Portugal foi criado no século XIV não estou em erro por Didis e Rainha Santa Isabel passou a ser a doutrina a religião oficial do Estado não é do Estado do Rei de Portugal que foi depois combatido até pelo Vaticano claro como sempre pois e foi exatamente a doutrina do culto que o Espírito Santo que os nossos navegadores levaram para o mundo novas terras novas gentes vamos lá no caso do Japão por exemplo não é sim sim da própria China não é hoje em dia no Japão ainda há estátuas que eles mantêm respeitosamente estátuas de de padres portugueses que depois foram vítimas foram vítimas que depois são heróis portanto foram mortos que eles defendiam de facto a palavra de Cristo de Jesus e os japoneses mantêm intactas essas estátuas esses monumentos nas suas ruas nas suas cidades sim há uma grande comunidade cristã no Japão sim o de inflexão dos portugueses claro isso é uma prova de que os portugueses levaram a palavra de Cristo através do culto do divino até dizem o culto do divino de Cristo aliás isto no século XIV o samurai Odano Bunaga no Japão ele defendeu os cristãos segundo aquilo que eu sei ele defendeu os cristãos pronto isto é um exemplo da influência portuguesa no mundo ora isto passa-se nos séculos na idade média começa no século XIV com o nosso rei Dondinís e com a reina Santa Isabel que fundam em Portugal o culto do Espírito Santo que vai se desdobrando através do tempo até que nós chegamos digamos ao século XX 1910 em 1910 um ilustre português transmontano Luís de Matos emigrou para o Brasil muito novo Luís de Matos foi um grande jornalista grande empresário e portanto um homem um grande maçom já está a exemplo de maçom portanto praticando a filantropia ajudando os mais pobres etc até que ele resolveu estudar estudou todas as correntes filosóficas e religiosas do mundo e devidamente bem intuído por entidades superiores não vamos entrar aqui em pormenores ele cria funda e codifica uma nova doutrina doutrina é essa que tem o seu verso no kardecismo ok no kardecismo de Allan Kardec para quem não sabe Allan Kardec simplesmente o Allan Kardec foi traiçoado pelos seus pares pelos seus pares porque o Allan Kardec era fundamentalmente do homem de ciência sim sim que não tinha a ver nada com a parte religiosa nem mística simplesmente os seus seguidores alteraram as coisas e transformaram o espiritismo naquilo que ele é hoje tem componentes místicas e religiosas ora o Luís de Matos ao perceber-se disso digamos retirou-se do berço e tornou-se independente o que se chama na altura chamava-se espiritismo racional e científico cristão e depois passou nos inícios dos meados do século XX deixou essa designação e passou a designa-se atualmente até a atualidade de racionalismo cristão então o Jacinto o que está a querer dizer é que o racionalismo cristão é o quinto império o racional é o quinto império está ligado ao quinto império é isso não é não está ligado é é o quinto império é uma doutrina espiritualista de grande nível planetário ou seja é a manifestação do quinto império na nossa nação no século XXI portanto tem uma base científica ou seja para que fique claro aqui para os nossos espectadores na opinião do Jacinto Alves o racionalismo cristão é realmente a base da manifestação do quinto império em Portugal é isso Jacinto? exatamente tanto é que eu publiquei um livro está publicado num livro na editora Chiado que hoje tem outro nome é que é ensaio sobre a doutrina do quinto império uma nova perspetiva uma nova perspetiva social portanto o Jacinto o Jacinto acha que esse racionalismo cristão que no fundo tem uma base científica e não tão religiosa mas espiritual no fundo é mais uma coisa espiritual que ele se irá expandir pelo mundo inteiro a partir de Portugal é isso? é isso já já e criar o quinto império mas não é criar o quinto império a própria doutrina em si é o quinto império sim 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 mas quando eu digo criar é manifestar manifestar é a doutrina da espiritualidade completamente despida de religiosidade e de misticismo é uma doutrina racional e científica mas espiritualista mas no fundo é universalista ou seja também é é eu não digo que seja universalista digo que é planetária que é diferente há de ser universalista ou seja então o Jacinto acha que a partir de Portugal então o tal o tal quinto império que se fala que se falava que o padre António Vieira falava já está neste momento já está neste momento a manifestar já está a funcionar já existe nós temos filiais em Portugal no Brasil Cabo Verde em todo o mundo Estados Unidos França ou seja está espalhado pelo mundo inteiro exatamente exatamente já é uma doutrina planetária ok fantástico e agora agora universal universal agora vamos entrar aqui numa outra fase porque erradamente chama diz que a maçonaria que é a maçonaria tradicional e universal não não pode ser universal então se a maçonaria é fundamentalmente a sua base o seu verso a sua base fundamental é a filosofia judaica ou cristã como é que pode ser universal há há o budismo confucionismo o taoísmo o sintoísmo até o que é isso o islão o que é isso a maçonaria não pode dizer que nós somos universais não não é verdade já o raciocínio universitão já não porque ele não defende religiões ele fundamenta-se no conhecimento científico portanto é universal e portanto o Jacinto na realidade pelo que eu estou a compreender o Jacinto quer aliar os seus conhecimentos da maçonaria ao racionalismo cristão e fazê-lo fluidificar é isso e não só e não só agora temos agora não sei vou adiantar lá temos a famosa teoria do tudo pronto que é isso que nós iremos falar agora o Albert Einstein com a sua teoria da relatividade geral já considerava a teoria da relatividade geral uma teoria do todo do tudo não é o sol tem quatro só consagra a existência de quatro forças universais que é a gravidade o eletromagnetismo a força nuclear forte e a força nuclear fraca no entanto há uma nova teoria diz que há uma quinta força é o quinto elemento então digamos e essa quinta e essa quinta força há um cientista neste momento que defende e no fundo explica essa teoria e no fundo está a descobrir exatamente isso e que se chama Jorge Barcelos é seu amigo e portanto nós gostaríamos que nos explicasse um pouco já iremos entrevistar o cientista Jorge Barcelos posteriormente neste canal mas gostávamos que nos explicasse um pouco qual é a sua visão desta nova teoria do cientista Jorge Barcelos que fala dessa quinta força portanto esse quinto elemento que o Einstein ainda não falava se o César me permite nós em relação ao quinto império coisas de nascimento ainda está incompleta como não a vi agora não a vi está incompleta em relação a São João Batista ainda havia as duas correntes as duas correntes aquela corrente espiritualística que São João Batista defendia e depois pós pós a posteriori a corrente depois que nasceu em Roma a Arca da Aliança o Graal o Graal é de diferentes formas não é? a Arca da Aliança a Arca da Aliança se calhar até está em Portugal há quem diga que ela passou por Portugal se esteve em tomar e se calhar até ficou pronto talvez não digo não há quem diga que está no Japão há quem diga que está em Portugal há quem diga que está inclusive num país africano Etiópia na Etiópia exatamente que está numa pequena igreja na Etiópia o que eu acho estranho mas pode ser é possível nós não sabemos eu agora faço uma pergunta agora sou o entrevistador faço uma pergunta quando se dá digamos o assalto à base dos templários em França em Paris como é que se chama a torre como é que é o nome da outra coisa no nome dele era a sete dos templários até hoje hoje é a torre famosa porque é a torre então agora não me recordo tem um nome agora não me lembro também mas sei o que está dizendo depois isso ocorre quando o Filipe Belo quer dizer invada a base dos templários e os prende e alguns foram todos foram presos e o grande mestre foi queimado o grande mestre o jato de malé etc foi queimado na fevereira do dia 13 os templários três ou quatro muitos dias antes já sabiam dessa intentona claro claro que sabiam o José Francisco ia fazer então o que é que eles fizeram o famoso tesouro dos templários que ainda hoje muito boa gente anda à procura dos famosos tesouros dos templários estou falando em termos históricos sim é verdade ainda anda à procura do famoso tesouro dos templários dizem que era um ouro e tal não era principalmente prata prata muita prata algo ouro naturalmente mas principalmente com manuscritos pergaminhos pergaminhos e conhecimento conhecimento cartas cartas atlânticas oceânicas etc cartas náuticas cartas náuticas eles tiveram três ou quatro dias antes recolheram isso tudo recolheram tudo e fugiram uns foram para para a Escócia sempre isso vem daí o nome rito escocês antigo e aceito que é o meu rito maçónico a Escócia a Escócia fugiram para a Escócia outros fugiram para onde? para Portugal para o mar aliás eu tenho um documentário que fiz na capela do Roslin porque temos amigos em comum que são donos da capela do Roslin estive lá a filmar ainda não saiu esse documentário vai sair agora em breve se calhar agora é a altura desse documentário sobre a capela do Roslin sair mas essa capela do Roslin é muito curiosa ao nível de energia e dos símbolos que existem lá mas tomar claro é tomar e tem muitas outras coisas que não iremos falar agora nós temos equivalência em tomar aliás é uma cidade templária é o único país da Europa que é verdadeiramente templário porque o facto de nós termos templários obedeceu ao projeto secreto dos templários qual era o projeto secreto dos templários? criar uma nação um reino verdadeiramente templário é Portugal legitimamente legitimamente nós somos templários não somos maçons somos templários sim somos templários é verdade Portugal é uma nação foi um reino templário e é atualmente uma nação templária simplesmente nós não sabemos explorar e desenvolver toda essa realidade todo esse conhecimento que ficou escondido Jacinto mas voltando à teoria científica do novo ou seja da quinta força o que é que nos pode dizer sobre essa teoria assim muito muito sumariamente o que é que nos pode dizer sobre essa nova teoria do cientista Jorge Barcelos antes de entrar nesse assunto há uma parte que falta completar ok que é o racionalismo de questão que é efetivamente a materialização da culto dos espíritos antes do século XXI ele teve a sua origem no século XIV foi evoluindo e hoje é o racionalismo de questão como? porque nas filiais por exemplo aqui em São João da Madeira norte de Portugal nós temos uma filial do racionalismo de questão temos outra filial no Porto e por aí fora o que é que ocorre nas reuniões públicas de limpeza psíquica nas filiais do racionalismo de questão um grupo de pessoas normalmente de 14 estão todas sentadas numa mesa retangular comprida presidida um presidente e essas 14 pessoas são pessoas treinadas algumas delas têm faculdades psíquicas desenvolvidas ou seja são médicos transmitem a informação quando gastar a polaridade dos egípcios os seres humanos o pensamento é uma força oi estamos a perdê-lo agora novamente força saturada de poder sim o pensamento desloca-se no espaço exatamente como a luz ou o som simplesmente incomparavelmente mais rápido muito mais rápido a velocidade do pensamento não tem comparação é tremenda mas não tem não tem não há comparação não há comparação possível portanto nós criamos um campo de força um campo através do pensamento as pessoas todas sincronizadas mentalmente coletivamente formam um campo um campo de atração magnética atrativo sim e vamos criar condições para que entidades espíritos superiores que viveram na terra fizeram a sua evolução tiraram o seu curso e passavam a viver em dimensões superiores sim sim possam descer ao planeta é como se nós abrisse uma uma estrada uma ponte sim sim mas através dessa estrada e ponte descem e lançam fluidos fluidos luminosos lá estão as tais línguas de fogo lá está o espírito santo essas línguas de fogo limpam limpam físico purificam sim purificam mas se tudo isto é feito em bases racionais e científicas não há nada como por exemplo nós somos diferentes do cardecismo porque o cardecismo o espírito atua diretamente sobre o corpo do médium e faz quer do corpo não é? não é assim ou seja possui possui o corpo e recebe as informações do espírito que está a transmitir a comunicar por via intuitiva sim entendo é intuitivo recebe e ele é que próprio transmite portanto comanda e controla toda a situação essa é a grande diferença entre nós e os chamados espíritas compreendo perfeitamente sim porque normalmente a maioria dos médios o que acontece é que eles são possuídos às vezes até por espíritos do baixo astral exatamente causa danos causa danos isso é é um espiritismo primário não é? é um espiritismo primário sim mas claro que há pessoas como vocês que trabalham já a outros níveis que são níveis mais luminosos e que fazem outro trabalho diferente o médio o médio é doado recebe a intuição porque o pensamento desloca-se transmite sim como coisa de rádio está a falar e está transmitindo entram em sintonia entram em sintonia exatamente o mundo está a ouvir e conforme ou vai transmitindo mas se ele disser uma asneira ou um disparate qualquer o médio corta portanto está consciente de si mesmo esta é a grande diferença está lúcido por outro lado eu estou a tentar fazer o trabalho tentar honestamente falando que Luís de Matos não foi possível porque Luís de Matos também ao fundar e codificar o regime de Estado também foi aí traiçoado tal como o Allan Kardec também os investigadores também houve ali umas lutas muito grandes e ele não conseguiu demonstrar demonstrar cientificamente a base científica da doutrina eu estou a tentar fazer isso ou seja há agora o nome racionista estou a fazer um desloberamento do racionista é como se partisse em duas partes uma é espiritual que é aquela que se pratica diariamente nas filiais e a outra é científica e então a que é espiritual chama-se racionista a que é científica chama-se espiritologia é uma ciência estávamos a falar portanto do racionalismo cristão e do papel como os médiums portanto atuam na realidade para se purificarem e purificarem as pessoas que participam nessas sessões no fundo trazendo essa tal luz do Espírito Santo não é? creio que é assim que dizem ou pelo menos a energia a energia crística é isso? não a energia própria do universo pronto a luz a luz chamamos de luz a luz que é luminosa a energia luminosa que funciona mas é uma energia natural do próprio universo que é captada pela ação do pensamento humano muito bem e agora que papel vai ter o seu novo livro acerca da maçonaria operativa em países como a China o Japão e a Coreia bem para já para já o livro a versão chinesa está feita mas a minha tendência seria uma embaixada da China em Lisboa ou no Porto e apresentar a obra e oferecer não é? eu sei um regime político diferente do nosso é muito complicado portanto não vou fazer então agora perdemos como é que se chama o país a famosa Toa Toaia a onde? a famosa na China ah na China não sei qual é o país que está a falar Toa Toaia 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 Toaian pronto portanto por aí a memória também me falha ou Hong Kong ou Macau ok Macau sim mas eu não vou fazer não vou não vou oferecer a Macau ou Hong Kong o livro porque isso iria ofender porque são chineses não é? sim sim o que eu vou fazer com a minha versão a versão japonesa aí sim vou contactar com a respeitiva embaixada e divulgar a existência que eu vou eles são muito abertos a novas iniciativas digamos eu já trabalhei com a embaixada do Japão já trabalhei com a embaixada da China já colaborei com eles com várias embaixadas aliás com muitas embaixadas em projetos que eu fiz culturais e eles são muito abertos a novas iniciativas e iniciativas culturais que tenham interesse para o país de qualquer maneira então que impacto acha que pode ter esse seu novo livro da maçonaria desta nova maçonaria operativa? pode ter a pergunta é que eu não ouvi bem qual acha que vai ser o impacto que poderá ter o seu novo livro nestes países? eu penso o chinês nós sabemos que eles têm uma doutrina digamos leninista marxista e portanto são materialistas não sei qual é a reação dos chineses nem se espera a não ser que a comunidade mundial maçónica que é uma comunidade muito importante e poderosa no mundo que eles tenham outro tipo de interesses que possam digamos estabelecer uma ponte ou seja possam divulgar e possam fazer contacto é isso exatamente do ponto de vista cultural económico científico até económico principalmente será uma ponte para eles para se aproximarem do ocidente de uma maneira enfim que tenha que seja rentável não é? os japoneses os japoneses se for feito o livro a devida divulgação do livro que está em preparação que já vou muito adiantado aí sim aí então eu gostaria de ter o patrocínio por exemplo do César junto de uma embaixada do Japão sim eu posso lhe dar o contacto posso dar o contacto perfeitamente conheço lá pessoas na embaixada do Japão o antigo embaixador eu conheci este novo embaixador eu não conheço nunca estive com ele mas tive sempre muitos contactos e tenho ainda pessoas conhecidas lá na embaixada do Japão que ainda estão lá a trabalhar sim a nova adida cultural que eu também pronto fiz uma boa amizade com ela a antiga adida cultural ela já está neste momento no Japão já não está cá portanto é uma nova adida cultural que eu não conheço mas pronto é fácil o contacto com eles é muito fácil eu penso que eu penso da versão japonesa que eles vão ficar encantados vão ficar encantados com a com a criação que eu fiz portanto adaptei utilizando a mitologia japonesa é isso exatamente dentro da mitologia japonesa mas digamos na forma na formatação do rito escocês antigo que eu vou fazer fundamento no rito escocês antigo que é o meu que é de 33 graus que é o mais universalizante não é universal o mais universalizante significa que está o mais expandido em todo o planeta é o rito escocês antigo antigo então 33 graus eu até a propósito deste gostava de ler aqui um teste para compreender qual é a ligação científica com o rito o grau 33 ok vamos a isso a distância de um passo representa 11 cordas quânticas a métrica da medida do universo holográfico é a corda 3 que é o seguimento da linha reta com dimensão invariável no modo 3 como todos os átomos são feitos de cordas a distância máxima percorrida por um átomo em linha reta quantifica 11 cordas e com cumprida esta distância o átomo tem de mudar de direção para poder avançar este fenómeno simboliza exatamente o caminho da serpente da cabala judaica muito interessante sim o átomo vem mudando de direção após percorrer 11 cordas assim cada seguimento de 11 cordas representa por si um passo humano e quando termina com 4 passos vai originar um ciclo completo do movimento do universo assim se compreende a razão de no rito escocês antigo e aceito a existência de 33 graus começando com o seu princípio na direção do criador do universo ou seja para que fique claro 11 mais 11 mais 11 dá 33 ora muito bem bateu mesmo na luz no universo a partir do primeiro passo todos os outros passos são iguais e observando de que da soma dos 3 passos do aprendiz tendo cada passo 11 cordas portanto dá 11 mais 11 mais 11 33 cordas o que vai dar o significado aos 33 aos ritos escocês antigo e aceito o que na verdade vem a confirmar a exatidão do rito escocês antigo e aceito quando criado na base dos 33 graus quer dizer está a confirmar que afinal o rito escocês antigo e aceito tem uma base exata em termos matemáticos científica corresponde aos 3 passos do aprendiz ou seja aos 3 passos movimentos do átomo de forma mudando de direção de forma de um triângulo e o triângulo é a primeira figura geométrica formada pelo criador do universo e é o triângulo que vai depois dar origem a todos os polígonos chamados polígonos como é que se chama o filósofo agora não me recordo um filósofo agora não me recordo pronto não me recordo não faz mal não faz mal é tanta informação são os 5 sólidos de Platão ah os sólidos de Platão sim a geometria sagrada sim exatamente a partir do triângulo sem o triângulo não há geometria muito bem e assim deixamos o Jacinto Alves com esta sua partilha fantástica da sua visão sobre o universo sobre a maçonaria os seus livros que vão ser agora lançados sobre a maçonaria operativa a sua nova escola de maçonaria operativa que também está a ser criada segundo aquilo que sei e também ligado a esta entrevista vamos entrevistar o cientista Jorge Barcelos que nos vai explicar ao nível científico como é que esta teoria da força da quinta força da criação digamos da força do criador chamemos-lhe assim nos vai explicar melhor aquilo que em qual é a base desta nova teoria como é que ela funciona e como é que ela se manifesta no universo e como é que ela já está como vocês já viram ligada a toda esta filosofia que o Jacinto partilhou connosco eu poderia acrescentar uma coisa sim sim estamos num canal livre a nova escola da maçonaria operativa ou seja a maçonaria operativa é uma maçonaria de transição entre a maçonaria especulativa e simbólica e a nova maçonaria operativa é portanto uma maçonaria de transição portanto tem sete graus os três primeiros graus é aprendiz companheira e mestre e depois tem quatro altos graus são operativos e científicos agora há aqui uma diferença enquanto a maçonaria simbólica e especulativa é uma maçonaria do espaço temos o caso da construção do templo de Salmão espaço a nova maçonaria operativa é uma maçonaria do tempo ok ou seja é fundamentado no livro do I Ching que é o livro das mutações o livro chinês das mutações das mutações sim sim que deu origem que cria os trigramas e os hexagramas que deram origem que é um sistema o I Ching é um sistema binário que deu que inspirou a construção dos modernos computadores portanto para acabar a nova escola da maçonaria operativa é uma maçonaria não do espaço mas sim do tempo porque vai os seus os seus maçons operativos os seus obreiros operativos vão ser treinados de tal maneira que vão conseguir navegar no tempo muito bem fantástico e assim deixamos o Jacinto de Gonçalves aqui em Portugal vai 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 dar continuidade ao trabalho dos nossos navegadores que navegaram por mares desconhecidos e contactaram com novas terras e novas gentes portanto a navegação continua não já no espaço intergaláctico mas sim no espaço nos oceanos do tempo viajando navegando para o futuro navegando para o passado muito bem fantástico Jacinto Alves muito obrigado pela sua participação neste canal Disclosure espero que tenham gostado apoiem o nosso canal oficial havia muita coisa mais para dizer mas pronto ficamos por aí é ler o meu livro já teremos oportunidade com certeza apoiem o nosso canal oficial também com donativo para poderem subscrever e assistir a todos os nossos conteúdos coloquem like e partilhem este vídeo até quinta e boa semana tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri